Então pessoal, nossa aula hoje aqui é sobre exercícios da regra da cadeia que a gente viu na aula passada. Eu vou separei aqui um total de nove exercícios para fazer com vocês. Exercícios bem rápidos que a gente pode resolver rapidamente aplicando justamente a regra da cadeia. Então todas as funções que eu selecionei aí envolvem uma mistura de funções polinomiais com funções trigonométricas, que é basicamente o que eu vou trabalhar com vocês aqui na disciplina. Eu não vou abordar aqui as derivadas de funções exponenciais porque é um assunto que é um pouquinho mais delicado, envolve o conceito de séries, então para a gente trabalhar com funções exponenciais a gente teria que definir séries infinitas. Semelhante ao que eu já mostrei, algo semelhante, eu mostrei para vocês lá justamente em funções exponenciais quando a gente foi mostrar a regra de Euler entre a exponencial complexa e as funções trigonométricas. Mas ali é basicamente uma curiosidade, então eu não vou trabalhar com vocês a parte de funções exponenciais, de derivadas de funções exponenciais, mas no curso de cálculo longo, com certeza, vocês vão ver com mais detalhes as funções exponenciais, o que é bem mais simples, né? A parte de funções trigonométricas é um pouco mais complicada, tá bom? Então, eu separei aí alguns exercícios, né? Vou começar aqui com o item A, que é um exercício, né? Que ele pede a derivada dessa função, y igual a seno de x elevado a 4, né? Em alguns casos, dá para você supor uma função composta diferente, né? Depende de como você queira chamar a função, né? Como trabalhar com função composta é um pouco arbitrário? Eu vou escolher sempre aqui a forma que eu acho mais conveniente, né? E a forma que eu acho que sai mais rápido o resultado, né? Lógico que, como eu já mostrei para vocês em alguns exercícios anteriores, nem sempre a sua função composta é a mesma função composta que o colega escolheu, né? Mas no final, o resultado final tem que ser o mesmo. Por quê? Porque você está tirando a derivada daquela função. A forma como você usa a função intermediária, que a gente chama de u, né? Ela é arbitrária, mas o resultado final tem que ser o mesmo, tá bom? Então, aqui, aqui não tem muita escolha, né? Se tem A, né? Você simplesmente vai dizer que a sua função y, né? Ela é um seno de u, né? Onde o u é x elevado a 4, né? Nesse ponto aí, não tem muito o que escolher, né? Tem somente essa situação aí, que é a mais prática, né? Então, quanto é que vale a derivada da função y com relação a x, né? Usando a regra da cadeia, é a mesma coisa você derivar uma função composta f de g de x em relação a x, né? Onde o nosso f de u é justamente o seno de u. Eu vou fazer com detalhes aqui os primeiros e aí depois a gente aplica já de forma bem mais rápida, né? E o g de x é x elevado a 4, tá bom? Então, pela regra da cadeia, o que a gente tem? A gente tem que a derivada de y com relação a x, né? Que é a mesma derivada de f de g de x com relação a x vai ser a derivada de f com relação a u vezes a derivada de u com relação a x ou seja, é a derivada de f com relação a u que multiplica a derivada de g com relação a x É bem simples a ideia, né? Muito mais simples até do que a regra do quociente que a gente viu nas aulas passadas A regra do quociente, ela envolve o quadrado da função, a derivada, a subtração Então, aqui é bem mais simples, é o produto das duas funções que você definiu aqui no contexto de funções compostas, né? Então, a derivada de f df dx, né? Que é o nosso dy dx, aí depende muito do livro Chama de f, chama de y, não importa muito, não Vai ser a derivada da função em relação a u que multiplica a derivada em relação a x Quem é a derivada no caso de seno de u em relação a u vai ser o cosseno, né? E a derivada de g de x em relação a... de x a quarto, né? Em relação a x, né? Vai ser 4x3 Então, a gente tem um produto aqui de cosseno de u que multiplica 4x3, né? Como você tem no final das contas uma função que só depende de x, na verdade Então, o dy dx que é a derivada é o nosso f' de x, né? É igual a cosseno de u Mas quem era u? u é x a quarto vezes 4x3 Bom, não tem muito o que você simplificar O resultado é isso daí Tá bom? Então, eu tentei fazer um pouco mais detalhado esse primeiro item aqui mas não necessariamente você precisa colocar todos esses detalhes Né? Item b y igual a cosseno de raiz de 5x, né? Então tem b y igual a cosseno de raiz de 5x Aí você tem que ter só um cuidado aí de chamar, obviamente, a sua função f de u cosseno de u E o u, que é o nosso g de x é raiz de 5x Aí é importante só ajeitar essa expressão aqui porque vai ficar raiz de 5 que é uma constante x elevado a 1 meio Então, quem você vai derivar aí é o x elevado a 1 meio, né? Então, quem é dy, dx? dy, dx Pela regra da cadeia vai ser o dy, du e multiplica du, dx ou seja, é a derivada do cosseno em relação ao u que multiplica a derivada de raiz de 5x elevado a 1 meio, dx Então, o nosso dy, dx que é o nosso f' de x vai ser a derivada do cosseno é menos seno e a derivada de raiz de 5x elevado a 1 meio é raiz de 5 1 meio x 1 meio menos 1 Então vai me dar menos 1 meio Você pode ajeitar essa expressão aí um pouquinho mais para deixar o resultado mais fechado Então vai ficar menos raiz de 5 sobre 2 seno x elevado a 1 meio Então você pode colocar aqui 1 sobre raiz de x dá no mesmo seno de u Mas quem era o u? u era raiz de 5x Então pode permanecer aqui com a função dessa forma Então essa aqui é a nossa derivada Entendeu? Então você deriva a função de fora e depois multiplica pela derivada da função de dentro É bem rápido aí a derivada Tá bom? Em algumas situações por exemplo aqui você tem uma soma de seno mais cosseno elevado a 3 Então no item C é y igual a seno de x mais cosseno de x elevado ao cubo Então eu vou chamar de y elevado a o nosso f de u é u elevado a 3 onde o u é cosseno seno de x mais cosseno de x com isso o nosso dy dx vai ser dy du que multiplica du dx então dy du é simplesmente 3u ao quadrado vou tentar ser mais rápido aqui pra gente poder avançar du dx então a derivada de seno de x e cosseno de x vai ficar multiplicado por derivada do seno vai ser cosseno de x né mais derivada do cosseno que é menos seno de x e aí você volta com a expressão final vai ficar assim du dx dx 3u ao quadrado então é 3 vezes seno mais cosseno de x tá bom que multiplica cosseno de x menos isso aqui é o quadrado né menos seno de x tá bom não tem muito o que fazer aí mas você pode deixar dessa forma aí como resultado final tá bom então isso aí seria o item c né vamos lá pro item d o item d é y igual a raiz de 3x mais 1 então raiz de 3x mais 1 tá bom como é que a gente pode fazer aqui a gente pode chamar de g de x ou de u né u sendo 3x mais 1 né que é o nosso g de x e o y é raiz de u né que é igual a o elevado a meio né então dy dx vai ser igual a dy du que multiplica du dx bom dy du que é a derivada de y em relação a u vai ser 1 meio né desce 1 meio aqui 1 menos 1 elevado a 1 meio menos 1 que multiplica du dx quem é o du dx é a derivada de 3x mais 1 que é 3 tá bom então você tem aqui 3 meios u elevado a menos 1 meio tá bom então a derivada de y em relação a x dessa função vai ser o que 3 meios aí a gente pode colocar assim u elevado a 1 meio aqui embaixo quem é o 3x mais 1 pronto fica mais simplificado aqui esse resultado isso aqui seria a derivada da função tá bom eu vou trazer aqui essas funções aqui pra ficar mais fácil da gente verificar então vou trazer pra cá pra gente poder trabalhar melhor então o o item a gente vai fazer aqui agora o nosso item é né no item é é y igual a raiz cúbica de x menos 1 sobre x mais 1 aí o ideal aqui é você chamar de u esse termo todo aqui x menos 1 x mais 1 aqui a gente vai ter que ter um cuidado porque aqui a gente vai ter que aplicar a regra do quociente tá bom e eu vou chamar o y como sendo raiz cúbica de u né antes de aplicar a regra da cadeia vamos fazer a derivada aqui do u em relação a x então quem é tu dx né quem é a derivada dessa função u em relação a x né então du dx é a derivada do quociente então você tem aqui a função 2 né aqui você tem a função 1 então como é que fica a derivada essa função aqui é o quadrado aí essa função vezes a derivada do primeiro né que é 1 menos a derivada do segundo que também é 1 vezes o primeiro então só essa função daqui de cima vai ficar assim ó x mais 1 menos x mais 1 isso aqui vai me dar x mais 1 quadrado então o du dx é cancela esse x com esse x vai ficar só 2 sobre x mais 1 ao quadrado bom então pra gente calcular o que a gente quer que é o dy dx isso aqui vai ser dy du certo que multiplica du dx mas eu sei calcular o dy du porque ele tá aqui ó quanto é que vale dy du e a derivada é a derivada de isso aqui é u elevado a 1 terço então é 1 terço que multiplica u 1 terço menos 1 du dx que é 2x mais 1 quadrado então dy dx 1 terço menos 1 é menos 2 terços então vai ficar 1 terço só que tem um 2 ali né então vai ficar juntando todo mundo vai ficar assim ó 2 terços tá bom quem é o u então aqui vai ficar é u que é x menos 1 x mais 1 elevado a menos 2 terços tá bom 1 sobre x mais 1 ao quadrado pode deixar desse jeito aqui que não vai fazer tanta diferença se você simplificar né pode tentar simplificar aqui que aqui vai ficar x mais 1 sobre x menos 1 elevado a 2 terços aí tem um quadrado você pode tentar colocar esse cara pra dentro da raiz mas no final das contas não vai mudar muita coisa não tá certo o que tem lá como resultado né pode deixar dessa forma final aí que fica mais claro o que você fez na hora de derivar quando você tenta simplificar demais aí você não consegue ver como que você chegou nessa derivada e aí pode te te levar a errar né bom e tem f função interessante aí né bem peculiar é o seno do cosseno de x então é o seno do cosseno de x são duas funções trigonométricas uma dentro da outra né então a gente vai chamar o de cosseno de x e y seno de u bom então dy dx regra da cadeia simples né você vê que aqui é bem rápido ó porque é dy du que multiplica du dx a prova né se você lembrar da aula passada a prova é bem complicado de entender né dessa regra mas a regra é muito prática muito direta e extremamente importante né então vai ficar dy du que é a derivada do c vai me dar cosseno de u que multiplica du dx que é a derivada do então aqui du dx é menos seno cosseno de x só que quem era o u então dy dx no final das contas é cosseno u que era o nosso cosseno então cosseno do cosseno bem estranho aí né menos seno de x mas é isso mesmo o resultado então dy dx é menos seno de x cosseno do cosseno de x bom então isso aí seria a nossa derivada na função do item tá certo tem g tangente de 3x né então tem g y igual tangente de 3x certo tangente de 3x como é que fica a derivada dessa tangente aí né aí perceba o seguinte ó a derivada da tangente a gente já encontrou então aqui o nosso y é tangente de u cuja derivada em relação a 1 eu já fiz com vocês isso aqui é seno secante ao quadrado de u né e u é 3x então a derivada de u em relação a x é simplesmente 3 então quem é dx dy dx é dy du du dx tá bom então dy du vai ser secante ao quadrado de u que multiplica dy dx que é 3 então a gente tem aqui 3 secante ao quadrado de u mas quem é u 3x então dy dx dessa função aí é 3 secante ao quadrado de 3x tá bom então é assim que a gente deriva aí essa função trigonométrica juntamente com a função linear tá bom penúltimo exemplo é a secante de 3x né eu já fiz aqui com vocês a derivada na secante num exemplo passado né se você tiver até que eu vejo a gente tem h né e traga e foi igual a 3x secante 3x então secante de 3x né vamos fazer de novo aqui então a nossa função secante de u certo? que inclusive você pode também fazer de outra forma você pode dizer que é o cosseno de 3x né ao inverso do cosseno de 3x tá bom e derivar de outra forma também tá certo? então o u aqui é 3x bom tudo bem então como é que a gente pode tacar esse problema né o dy du que é a derivada da secante em relação a u né vai ser a derivada de u de cosseno de u tá bom é eu vou mostrar que isso aqui pode ser também derivado de outra forma aqui você deveria usar a regra do cossiente tá certo? eu vou usar esse exercício justamente pra isso né pra mostrar que no lugar de você usar a regra do cossiente você pode fazer outra coisa interessante qual é? você quer calcular a derivada de 1 sobre cosseno que é justamente a derivada da secante então na verdade você quer calcular a derivada de cosseno elevado a menos 1 concorda? então aqui é como se você tivesse ainda uma função dentro da outra qual seria a função? eu poderia chamar cosseno de u de um certo v né e aí eu estaria dizendo que a função na qual eu quero tirar a derivada é um f né digamos de v que é v elevado a menos 1 olha que interessante outra regra da cadeia aqui então por exemplo dy du que é a derivada du do cosseno de u a menos 1 né eu posso fazer o seguinte vai ser a derivada vai ser a derivada de f com relação a v dv du outra regra da cadeia aqui dentro então ó df em relação a v vai ficar menos 1 v elevado a menos 2 que multiplica dv du dv du é a derivada do cosseno que é menos seno de u tá bom então a derivada dessa secante aí você pode encontrar inclusive por regra da cadeia não precisa usar a regra do cossiente vai ser seno de u sobre v ao quadrado mas quem é v ao quadrado é seno de u cosseno ao quadrado de u tá bom tudo bem então seria uma outra forma de calcular aqui a derivada da secante certo a derivada da secante você poderia encontrar dessa forma aqui também então ficaria dy du igual a seno de u sobre cosseno de u vezes 1 sobre cosseno de u o que é isso aqui dy du percebe que eu não usei a regra do cossiente aqui eu usei a regra da cadeia também considerando que isso aqui é menos 1 fica tangente de u secante de u que é o resultado que a gente encontrou na aula passada por regra do cossiente resolveu o problema? claro que não por quê? porque ainda falta aplicar a regra da cadeia aqui eu quero na verdade é dy dx como sempre mas dy dx é dy du que eu acabei de calcular du dx mas quem é mas quem é o nosso u 3x então vai ficar dy du que é tangente de u secante de u que multiplica o du dx que é 3 então no final das contas quem é tangente de u é a tangente de 3x secante de 3x que multiplica 3 então no final das contas o nosso dy dx é 3 tangente de 3x secante de 3x pronto esse aqui seria o resultado final aqui dessa derivada entendeu aí? então você pode no lugar de aplicar a regra do cossiente em algumas situações você pode considerar que o que está no denominador é um tipo de função composta o inverso ou seja a função elevada a menos 1 e fazer uma regra da cadeia como se fosse uma função composta e funciona perceba que o resultado é o mesmo na aula passada a gente fez a derivada da secante e eu na aula retrasada a gente fez a derivada da secante e eu mostrei que dava isso daqui tangente vezes secante tá bom? mas lá a gente fez a regra do cossiente aqui a gente está fazendo usando a regra da cadeia então perceba que é bem interessante assim e através de dois métodos distintos você encontra o mesmo resultado tá bom? tá bom? por último o item i é a raiz quinta de quinta ordem de seno de x 2 mais 1 ou seja tem uma função seno dentro da raiz quinta e ainda tem um x2 mais 1 dentro do seno então a gente tem que ir com calma aqui então letra i pra gente terminar uma função bem complicada que é raiz de quinta ordem uma função seno de x2 mais 1 aqui você em princípio tem que aplicar a regra da cadeia três vezes ou seja são três derivadas aqui consecutivas por quê? porque eu vou chamar de u seno de x2 mais 1 e eu vou chamar de f de y aqui no caso que é o f de u raiz quinta de u concorda? então por exemplo de y de x vai ter que ser feito através da conta de y de u de u de u de u de u né desculpa de y de u é fácil porque aqui você tem u elevado a 1 quinto né dá pra gente derivar né de y de u por exemplo é a derivada em relação a u de u elevado a 1 quinto isso aqui é trivial a gente já fez várias vezes isso aqui vai ser 1 quinto u elevado a menos 4 quinto né ou seja 1 quinto u elevado a 4 quinto tá bom? mas quem é o du dx? o du dx é outra derivada né composta né então não sei quem é du dx tá bom? eu preciso redefinir aqui novamente outra variável então vou chamar agora de v como seno x2 mais 1 e o nosso u é igual a seno de v então vamos lá du dx regra da cadeia de novo vai ser igual a du dv certo? que multiplica dv du quem é du dv é a derivada do seno que é cosseno de v tem que ter cuidado cosseno de v quem é dv du dv dx né dv dx quem é dv dx como ali você tem uma parábola né derivada da parábola ali no caso vai ficar 2x né então quem é du dx du dx vai ser cosseno de v mas quem era v x2 mais 1 que multiplica 2x então eu já sei quem é o meu dy du e agora eu sei quem é o meu du dx então eu estou pronto aqui para calcular dy dx por quê? porque eu já calculei esse rapaz aqui que é o nosso dy du aqui ele e eu acabei de calcular du dx que é esse rapaz aqui tá bom? então dy dx é dy du que é 1 quinto de u elevado a 4 quintos bom? du dx que é cosseno de x mais 1 vezes 2 aí no final você tem que lembrar de colocar todo mundo de x de volta né então essa função aqui vai ficar 2 quintos cosseno de x mais 1 tá bom? u elevado a 4 quintos mas quem era u? era seno de x2 mais 1 então é raiz quinta né de seno elevado a 4 potência de x2 mais 1 tá bom? então função aí bem esquisita né mas essa é a derivada da função eventualmente você pode se deparar com funções bem complicadas aí né e aí você vai ter que tirar a derivada dela um pouco não? então 2 quintos de cosseno de x ao quadrado mais 1 e raiz quinta né de seno a quarta de x2 mais 1 tá bom? então essa daí é o valor da derivada aí dessa função então foi preciso aqui ó calcular né é três vezes né eu preciso calcular aqui uma derivada normal e ainda aplicar a regra da cadeia aqui mais uma vez né eventualmente você pode ter funções cada vez mais complicadas que você vai ter que ir passo a passo tirando a derivada da função no final multiplicar todo mundo né então não é uma tarefa muito trivial sair às vezes derivando tudo né de uma vez é importante fazer passo a passo aqui as variáveis pra não se confundir só depois de um tempo você vai ter uma habilidade é que você vai ser capaz de derivar isso aí direto sem precisar chamar de u nem nada né você pode pensar aqui por exemplo a derivada de tangente de 3x né você pensa assim a derivada de tangente é secante ao quadrado então tá aqui secante ao quadrado e a derivada do que tem dentro é 3 então você forma direta a derivada sem precisar chamar de u aí né mas é isso só vem com o tempo e eu não aconselho fazer isso nesse momento ou seja, você fazer passo a passo chamando de u função composta e aí tirando aplicando a regra da cadeia tirando as duas derivadas de forma individualmente e depois você multiplica tá bom sai com mais segurança aí o resultado certo então pessoal então é isso aí esses exercícios aí sobre regra da cadeia tá bom então até mais